Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, já imaginou você conseguir colocar tarefas, notas e calendário? Tudo isso, ter essas funções de nota, calendário, tarefas, tudo dentro do teu Instagram. Opa, opa, Instagram não. Esse já é para um outro vídeo no seu WhatsApp, tá? Segue o vídeo. Pensa só que legal. Então você esqueceu, você precisa colocar mensagem automática, enviar uma mensagem automática. Você foi dormir e quer mandar sete horas da manhã, seis horas da manhã, uma mensagem já, deixar uma mensagem programada, automatizada, que já vai automática para um cliente, para uma empresa. Você quer fazer isso? Tudo isso, tudo isso você pode ter no teu WhatsApp agora mesmo, tá? Olha só, então antes de eu mostrar para você como funciona essa questão, como funciona este aplicativo que você vai instalar aí, já se inscreve aqui no canal, tá? Então se inscreve aqui no canal, você chegou agora. Se você já é inscrito, beleza, show de bola, obrigado. E se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, então clica aqui, clica ali embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve, ative as notificações para você ser um dos primeiros a receber os vídeos, tá bom? Então tá, se inscreve porque assim, por que a gente pede para você se inscrever? Porque assim você faz o canal crescer e fortalece o canal, tá ok? Então dá uma ajuda aí. Então vamos lá para a tela, agora que eu vou mostrar para você aí no meu celular como que vai fazer. Qual que é o aplicativo, também vou mostrar aí como vai funcionar. Vamos lá. Muito bem então pessoal, olha só, já estou com o meu celular aqui do lado para mostrar para vocês como vai funcionar, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui. Bom, vou na Play Store, então já está aqui o aplicativo, é este aí, tá? O nome do aplicativo é esse aí que você vai procurar aí na Play Store para instalar, tá ok? Então olha só, vamos lá, sem enrolação, já vamos instalar ele aqui e eu vou mostrar para você como que vai funcionar. Olha só, vou mostrar para mim, enquanto ele instala, vou abrir aqui meu WhatsApp para mostrar para você que não tem nada, né? Você pode ver aqui que se eu colocar aqui para conversar, você vai ver que não tem nada aqui em cima, não tem nada, né? todas as configurações normal, padrão, normais, são normal, padrão aqui do WhatsApp, né? Podem ver até aqui no outro aqui também, deixa eu mostrar para vocês aqui, nesse outro WhatsApp aqui também, olha aí, podem ver aqui não tem nada também, né? Então não tem nada aí também, está limpo, né? Então se você clicar aqui, ou clicar aqui na conversa minha, pode ver que não tem nada, limpinho. Então vou mostrar agora aqui para você, então, como vai ficar. Vamos lá. Vamos ver se instalou. Está instalando ainda. Agora sim. Então agora instalou. Instalou não, baixou. Vamos agora abrir ele. É, instalou também, né? Claro. Então olha só, aqui ele já dá um demonstrativo de como ele vai funcionar. Então aqui você vai só, simplesmente, dar um permitir. Normal. E aqui você vai ter que dar as autorizações para ele. Então vai permitir ele aqui. Beleza, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Permitir aqui. Então permitir novamente para ele cair aqui nessa tela. Vocês tem que... Aqui é uma função em uso. Você tem que clicar aqui. Carregando mais aplicativos. E aí você vai procurar os aplicativos para dar autorização para ele ser executado no teu aparelho. Então eu vou procurar ele aqui. Então pessoal, aqui está ele, olha aqui. Aqui, então pessoal, aqui está ele, né? Já está aqui, olha. Então ativa ele, deixa ativadinho. Pessoal, você vai lá e procurar em aplicativos, tá? Vai direto em aplicativos. Procura pelo aplicativo. O meu está aqui, olha. Vai lá em aplicativos e você vai ver aqui, olha. As permissões, tá? Olha só. Notificação está permitida. Com permissões. Nenhuma permissão autorizada. Então aqui nós vamos ter que, olha, autoriza, autoriza também, tá? Então volta. E pessoal, outra coisa. Se não estiver funcionando para vocês, vocês veem acessibilidade. Acha lá no teu aparelho essa função de acessibilidade. Você vem aqui embaixo, olha só. Tem serviços instalados. Aí você vai colocar aqui, olha. Você vai ver que estão aqui, olha. Esse aqui está desativado, ativado. E ele está... O WhatsApp está desativado. A gente tem que ativar ele para ele funcionar, tá? Aí ele vai pedir essas permissões aqui, olha. Permitir, ok, ok. Beleza. Agora o pessoal não tem. Agora você vai lá no WhatsApp. E está ali, olha. Já apareceu aqui agora as funções que a gente tanto estava procurando. Então olha só. Por exemplo. Se você clicar aqui, olha. Nesse botãozinho amarelo. Você vai poder aqui, olha. Programa, olha. Podendo controlar todas as mensagens e definir um lembrete. Então aqui a gente vai permitir um lembrete, olha. Você pode também colocar uma nova tarefa para vocês. Nova nota e agendar mensagem, tá? Então aqui, olha. Uma nova nota aqui, por exemplo. Aqui, olha. Uma nova tarefa. Se eu quiser deixar uma nova tarefa, eu posso escrever aqui uma tarefa. E simplesmente dar o OK aqui em cima. Que ela vai ficar agendada aqui, pessoal. Tá? Aqui nesse botãozinho, olha. Vamos ver o amarelinho aqui. Então o amarelinho aqui é para fazer a programação, tá? A gente escreve aqui, né? Clica aqui no azulzinho para escolher o que tu quer. Agendar uma mensagem. Então o agendar uma mensagem, olha só. Então dá o lembrete aqui. E você pode colocar aqui, olha. A mensagem que você quer. Teste, por exemplo. Vai assim mesmo. E a mensagem agendada. Então você pode ver que ficou aqui no amarelinho. Já tem aqui uma notificação, olha. Tá ali. Tá programado. Então sempre que eu vir aqui no meu WhatsApp aqui, eu vou lembrar. Aqui tem um aviso ali para mim ver, ó. Que tem um recado que eu tenho que fazer, né? Tem uma mensagem ali, ó. Olha só. Aqui, ó. Tarefa. Então eu vou adicionar uma tarefa aqui, ó. Nova tarefa. É. Fazer. Fazer. Teste. Amanhã. Um exemplo, né, pessoal. Então eu clico aqui. E pronto. Olha só. Podem ver lá que já tem também agora aqui uma tarefa agendada. Olha só. Então se eu clicar aqui e depois selecionar ela. Eu posso agendar quantas tarefas eu quero. Então depois eu vou selecionando as tarefas do meu dia. Por exemplo, eu quero preparar várias tarefas para o meu dia a dia, né. Então eu coloco aqui, por exemplo, tudo o que eu vou fazer amanhã. Então eu coloco aqui tudo o meu afazeres no outro dia. E aí eu vou selecionando cada um deles, tá. Você pode adicionar mais tarefas aqui, ó. Nova tarefa. Você clica ali e adiciona várias tarefas. Isso é bom para você lembrar tudo o que você tem a fazer. Porque com certeza tu vai no teu WhatsApp uma vez por dia ou mais. Então você vai lembrar, vai ter ali o simbolozinho ali para te lembrar, né. Que tem aqui, ó. Que tem um aviso aí para ti. Aqui é nota. Então aqui você pode anotar, fazer anotações, tá. Então aqui, pessoal, vocês podem adicionar uma tarefa, tá. Então vocês podem colocar uma tarefa. Clica aqui em nova e adiciona a tarefa ali. Escreve o que você quiser, né. E simplesmente clica no botãozinho vermelho. Botãozinho vermelho não, branquinho lá em cima. Para confirmar, tá. Então olha só, pessoal, se você tiver aqui, ó. Eu quero, por exemplo, aqui também, ó. Aqui eu vou apagar. Quando você quiser apagar, é só clica em cancelar. Pronto. Aqui são tarefas, né. Então você vai simplesmente clicar aqui também. E apaga quando você não quiser mais. E fica tudo limpinho novamente, tá. Outra coisa. Se você quiser, por exemplo, aqui, ó. Eu quero marcar uma conversa. Que eu quero lembrar. Quero agitar alguma coisa aqui sobre, sei lá. Deixa eu ver. Então, pessoal, se tiver alguma coisa que você achou que você escreveu. E você quer lembrar. Vamos fazer colocar um lembrete sobre aquilo. Também você clica duas vezes aqui. E pronto. Pode adicionar aqui, ó. Uma tarefa rápida, uma nota. Mensagem de agendamento. Você pode agendar uma mensagem. Pode acessar, então, o teu calendário também. Se você quiser alguma coisa que eu marcar uma reunião e tudo mais. Você coloca. Já vai direto para a tua agenda. Então, é bem interessante isso aqui, ó. Com dois cliques, ó. Pesquisar. Lembre-me. Olha aqui. Então tem um lembre-me. Lembrar para chamar, por exemplo, essa pessoa. Ou um lembrete aqui para mandar essa escrita aqui. Que é só um exemplo, né. Você pode usar. Olha, tem muitas funções que você pode adicionar. Verdadeiria aqui para vocês usarem. Tanto aqui em cima, quanto aqui, ó. Quanto aqui, aqui em cima, quanto ali na... Clicando em cima da conversa. Como eu fiz. Aqui tem muita... Muitos vídeos que eu mando. Então aqui, ó. Aqui eu estava fazendo um teste. Então você clica aqui, ó. Gravar vídeo, por exemplo. Então já fica aqui o meu lembrete aqui. Sempre ali para avisar. Muito bem, então, pessoal. Espero que você tenha gostado. E olha só. Se não entendeu alguma coisa aqui que eu expliquei, que eu tentei explicar da melhor forma, tá. Mas assim, ó. Eu acho que a melhor forma é você baixar, fazer o procedimento para instalar ele aí. E aí depois você vai usando ele. Porque usando ele você vai ter conhecimento, vai ver com tudo que ele tem para fazer. E você vai conseguir fazer funcionar até melhor, às vezes, do que talvez com a minha explicação aí, tá. Então, mas assim. Mas tentei explicar da melhor forma que eu pude aí para vocês, tá bom. Eu espero, claro, que você tenha gostado da dica. E tenha gostado ainda mais desse aplicativo. Que vai te ajudar aí, tenho certeza. E aí depois, principalmente nas tarefas do teu dia a dia aí. Pessoal, eu fico por aqui então hoje. Se você ainda não é inscrito, então clica aí. Se inscreve no canal. E olha só, lembrete legal aqui. Deixa eu falar um lembrete aqui bem legal. Ali na descrição do vídeo tem algumas coisas aí. Cursos, tem algum programa que, de repente, é legal para vocês aí. Se você trabalha com vendas, com divulgação, qualquer coisa, na verdade. Dá uma olhada na descrição lá, não te custa nada. Desce lá, dá uma olhada, tá. Talvez tenha alguma coisa que você tenha interesse, né. Então seja importante para você, tá bom. Pessoal, eu fico por aqui então. E eu aguardo vocês já no próximo vídeo. Estou preparando coisas bem legais, como sempre. Até mais. Olha só, pessoal. Eu separei mais dois vídeos para você não sair agora. Para você continuar assistindo meus canais, meus vídeos aqui, né. Meus canais, eu já ia falar. Meus vídeos, tá, aqui do lado. Então, só clica ali e continue assistindo. Tem coisas legais, tá. E, olha só. Do outro lado, né. Então, o botão vermelho. Se ainda não clicou, clica lá. Não custa nada, tá bom. Então, até o próximo.